A Wolfpack é uma daquelas bandas que tu precisa conhecer. Os caras são de Michigan, nos Estados Unidos, e tem um som que mistura groove e funk. As músicas são todas gravadas durante sessions em estúdios. As gravações resultam em vários vídeos bem legais com o clima retrô, que tem tudo a ver com a banda. Confere aí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto